Sete horas e trinta e cinco minutinhos e aí nesta terça-feira que está começando eu quero te fazer uma pergunta Você está preparado emocionalmente para os desafios que a vida traz? Por exemplo, desde uma entrevista de um emprego a um relacionamento, viajar sozinho, já imaginou? Está preparado para isso? Morar fora, por que não? Mudar de trabalho Será que a gente está preparado para isso? Às vezes a gente acha que sim Nós convidamos a psicóloga Fabiana Barcelos, que inclusive sugeriu esse tema para a gente Fabiana, obrigada por ter vindo, que saudade que eu estava de você Parece uma pergunta tão óbvia, mas na verdade não Quando é que a gente percebe que nós não estamos preparados emocionalmente para esses desafios? Então, Mônica, é difícil até você estar aqui Eu como profissional, eu sinto medo de estar aqui O medo da exposição, o medo da crítica, do julgamento Antes eu tinha um medão, depois eu tive um medo, agora um medinho E aí, o que faz eu sentar aqui nesse sofá? O que os profissionais de saúde, muitos deles também, devem ter esse medo da exposição? É porque eu também me lembro da minha competência e da minha habilidade para estar aqui Do meu conhecimento, da minha habilidade em transformar a complexidade do que eu estudo Em algo simples para as pessoas entenderem Então, quando eu estou ancorada nos meus recursos, naquilo que eu tenho O medo também se torna um recurso para mim O medo me ajuda a me preparar melhor, inclusive, para enfrentar os desafios Então, quando a pessoa vai para o desafio vazia de recurso Quando ela não está conectada com o que ela tem de melhor Ela se sente despreparada Então, é você conseguir recursos Eu me preparo trazendo os recursos Seja para entrevista de emprego, seja para dar uma entrevista Para entrar num relacionamento É isso? Sim, sim Eu verifico todos os recursos que eu tenho A experiência que eu tenho O medo, ele na verdade é um grande parceiro nosso A gente só precisa ajustar o volume dele Se o medo fala muito alto, ele cala a minha voz Ele me impede Então, quando que eu sei que eu preciso buscar ajuda? Quando o medo está desproporcional à situação Então, eu gosto muito de lembrar do nosso histórico dos homens das cavernas Os nossos ancestrais Quando o medo era disparado neles Era porque eles estavam diante de um leão, por exemplo Então, eles tinham que ir para a luta ou para a fuga E o medo ali garantia a sobrevivência deles Só que hoje, muitas vezes Esse medo, esse mesmo medo É descarregado Numa entrevista de TV, por exemplo Numa palestra Numa entrevista de emprego Num relacionamento Então, esse medo, ele é desproporcional Quando eu percebo Que esse medo está fora Do aqui e agora Da realidade É porque eu não estou olhando para a situação em si Eu estou olhando só para o meu mundo interno Eu estou olhando para os meus traumas Eu estou olhando para as minhas experiências Para aquilo que o pessoal da minha família viveu Então, eu não estou ancorada aqui no aqui e agora São bloqueios que a gente tem E que nos fazem ficar parado E perder oportunidades a partir desse medo, Fabiana? Isso é o mais triste, né, Mônica? Eu vejo muitas pessoas me procurarem E elas têm todo um desenvolvimento técnico, teórico Tem todo um domínio disso Mas ela se sente bloqueada Para conseguir superar esse desafio E aí nós temos vários bloqueios Que podem impedir a pessoa de conseguir A Fabiana trouxe para a gente Olha só, bloqueios individuais Por exemplo, baixa autoestima Sentimento de não merecimento Sentimento de pequenez Traumas como você trouxe Ganhos na situação, medo do sucesso Esses bloqueios, às vezes, a gente não tem consciência deles Como é que a gente percebe isso? Essa é a questão Às vezes ele é muito profundo E muito, assim, inconsciente mesmo A pessoa não tem noção, né, que ela está vivendo isso Por exemplo, medo do sucesso Que é algo muito polêmico As pessoas acreditam que Elas têm medo do fracasso Têm medo da falência, né E não, a maioria das pessoas têm medo do sucesso Elas têm medo de se perder no sucesso Quem sou eu com dinheiro Com poder Com visibilidade Quem sou eu com a liberdade Que o sucesso pode me trazer Quem eu vou me descobrir Estando nessa situação Até porque também, Mônica O sucesso é muito solitário Né? Se você chegar numa mesa E a pessoa te perguntar Como você está? Ah, estou bem Relacionamento está bom Os filhos estão bem Saúde está ótima Financeiramente eu estou bem Realizada no trabalho Acabou o assunto ali Eu já não tenho mais o que falar Né? Então, existem alguns movimentos Que não são óbvios E a gente precisa questionar isso Por exemplo, os traumas, né Que você trouxe Existem os traumas individuais Que é da minha história Então, se eu vivo algo Parecido com aquilo que eu Que eu vivi no trauma Vêm os gatilhos Que estão falados hoje, né Eu gosto muito de uma história De um rapaz Que ele foi sequestrado Ele foi colocado No porta-mala de um carro E no caminho para o cativeiro Ele escutava Uma música sertaneja E sentia o cheiro de gasolina Isso ficou registrado Ok, passou Foi liberado Aparentemente parecia Que estava tudo tranquilo Mas ele estava Andando na rua E escutou a música sertaneja A mesma A mesma Automaticamente Veio todo o pânico dele Então, os traumas Eles são algemas Que nos ligam ao passado E aí É aquela hora Em que o medo É desproporcional Eu estou na situação Mas eu não estou Enxergando isso Então, pode ser Um trauma individual Ou um trauma Da família mesmo Eu gosto muito também De pensar Sabe aquela chacina Que aconteceu Acho que foi em Brasília Daquela família toda Que morreu Por causa de uma chácara, né Sim Se a gente for pensar Assim Profundamente Sistemicamente Aquele sistema As pessoas da família Ou até os descendentes Eles podem criar um link Muito inconsciente De dinheiro E dor Então, eles podem acreditar Desculpa Eles podem acreditar Que se eles prosperam Eles podem morrer Isso a nível muito inconsciente Profundo Então, muitas vezes Nós carregamos Dores dos nossos ancestrais Do nosso sistema Sem nem ao menos Saber da história Mas isso nos impacta Mas isso nos impacta diretamente O interessante que eu acho De todas as perguntas Que chegam Para mim de medo É a pessoa ter clareza Medo de que De que Fazer essa pergunta E o que de pior Pode acontecer Se o que eu tenho medo Aconteça Porque as vezes O medo Ele é muito É muito fértil As criações mentais São muito grandes No medo Então, as vezes Nós criamos fantasmas Que de fato Quando aquilo acontece O que eu tenho medo É até impossível De acontecer Então, é muito importante A gente se perguntar O que de pior Pode acontecer Se aquilo Que eu tenho medo Aconteça Essa pergunta Eu posso me fazer Para qualquer desafio Que me chegue Qualquer desafio É muito importante Mônica Eu estar ancorada Nos meus recursos O que eu tenho De recurso Para enfrentar a situação E aí o medo Se torna um grande parceiro Porque ele me ajuda A me preparar Para eu enfrentar Melhor esse desafio Quando você fala De recursos Só para a gente encerrar Quando a gente fala De recursos Você diz, por exemplo Valores, princípios O apoio emocional O apoio O suporte Daquelas pessoas Que estão à sua volta A sua vivência também A sua busca Pelo autoconhecimento É isso A minha bagagem A minha experiência Os meus conhecimentos As minhas habilidades A minha riqueza interna Que todos nós temos Quando nós estamos Sustentados nisso A gente tem muito mais força Para chegar onde a gente Quer chegar Eu adorei essa conversa Eu também Por isso eu te agradeço Imensamente claro Vamos sempre voltar A falar sobre isso Você falou a questão De merecimento Muitas pessoas acham Que não merecem O sucesso A prosperidade O amor Não é? É a famosa Síndrome do impostor Exatamente Que a gente precisa conversar Vamos falar mais sobre isso Fabiana Que prazer te rever E muito obrigada Obrigada a você Por tudo que você trouxe Para a gente Nessa manhã de terça-feira Obrigada Flor Essa é a Fabiana Barcelos Ela que é psicóloga Trazendo pra gente Essa questão Essa pergunta Aliás, duas perguntas Que ficam pra você Você está preparada emocionalmente? Quais são os recursos Que você tem? Já vou aumentar Outra pergunta aqui Que medo é esse Que você tem? Medo de que? A dor é isso, Fabiana Obrigada, tá? Obrigada a você Boa semana pra você Pra você também Obrigada Obrigada